Pessoal, eu tô na Capela do Socorro, tá certo? E daqui nós iremos visitar o cemitério de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, tá bom? Então, vou só mostrar mais uma vez aqui a capela e a gente se dirige ao cemitério. Uma vez que nós não podemos esquecer que é Finados, né? Então, é um momento de reflexão aos nossos entes queridos, também aos conhecidos, né? Às vezes as pessoas que a gente nem conhece, mas que devemos fazer as nossas preces e lembrar de todos os que se foram, né? Então, vamos iniciar por aqui. E a gente já inicia também falando que Deus perdoe os pecados, né? Chegando no reino dos céus, não há distinção. Distinção entre pessoas. Somos todos iguais, né? Não há melhor nem pior. Só existem seres, seres de Deus e que Deus perdoe os pecados e os conduza à vida celestial. Então, a gente já entra pedindo licença, né? A morada dos nossos irmãos e pedindo a Deus que dê o descanso eterno a todos, né? Então, dá-lhe, Senhor, o descanso e a luz eterna. Nós estamos do lado esquerdo do cemitério. Como ele é grande, gente, então a gente vai traçando para que possa pegar várias partes, tá bom? Vou tentar mostrar aqui ao máximo para vocês. Vocês conhecem alguém que já foi acertado aqui? Tem algum familiar? Respondam aí nos comentários. Ó, do Tomosa Cardoso. Foi médico do Padre Cícero. Está acertado aqui. Tá bom? A gente vai fazendo esse cruzamento, né? Vai, vem. Para mostrar o máximo. Ali é a secretaria da capela. Padre João Bosco está acertado aqui. E aqui, gente, sepultado o seu Lunga, né? E a esposa dele que faleceu este ano. Então, ó, seu Lunga está sepultado aqui. Seu Joaquim Santos Rodrigues. Se vocês quiserem visitar, peguem aqui a torre da capela como exemplo, do lado esquerdo, né? A entrada. E pega bem aqui. Tem essa cruz com Cristo ali. É só você vir direto. Então, você vai olhando para a parede lá da lateral da capela, vendo essa última argola de fronte. Vem direto para cá, ó. E aqui nessa parte amarela está acertado o seu Lunga, que Deus deu o descanso eterno. Ele dizia que não era bruto, né? O povo que fazia pergunta besta. É isso. Então, aqui, mais um Beato da época, ó. Ele foi zelador, gente. Aqui da capela, ó. Certo? Rock Pinto de Miranda. Então, está aqui dizendo que ele foi um zelador. Muito importante da capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, que Deus deu o descanso eterno a ele, né? Que zelou tanto por este espaço das almas, e que hoje é alma. E que precisa das nossas orações. Minha avó foi sepultada aqui. Está tendo uma reforma. Que Deus deu o descanso eterno a ela também. Deixa eu voltar aqui, gente. É de Nossa Senhora Auxiliadora, né? Nossa Senhora Auxiliadora? Salesiano? É. Certo. É, gente. Nossa Senhora Auxiliadora, Salesiano, das Irmãs. Tudo faz parte. Mas tudo bem. A gente tem respondido, né não, meu povo? Gente boa demais. Então, acho que continua aqui a nossa visita. Um irmão foi sepultado recente. Aqui que Deus deu o céu. A gente... Pede... Com muito respeito, com licença, né? Que descansem em paz. Fiquem aqui mesmo. Que descansem em paz. Pra casa a gente só quer levar a lembrança. Incrível que pareça, gente. Sensação de paz, de... Sossego. Não tem sensação ruim, não. As pessoas... Tem muita gente que tem medo. Fica com pânico. Pode não. Tranquilo. O gato tá ali descansando. Certinho demais. Pessoal tá zelando aqui. Até porque... Finados, né? Sempre existe essa manutenção. Daqui a gente consegue ver... O monumento Padre Cícero, né? Eu vou... Tentar... Olha lá, gente. Aqui dá pra ver. Então, estamos nos aproximando do final da lateral esquerda. Para irmos... Para irmos... Para a lateral direita. É... Eu observo que... Muitas personalidades... 70%... Das personalidades... Conhecidas de Wazeiro... Foram sepultadas ali do outro lado. Né? Do lado... Isso... Direito. Pra onde a gente vai daqui a pouco. Ali só ser da terra é da luz. Pai nosso que estás no céu santificado. Seja o vosso nome... Vendo as vossos rica... Desfeito a vossa vontade. Acenta com o céu. O nosso campeonato... Nos dá os pedaços... Acenta com o nosso pecão... Acenta com o nosso pecão. Só mais limpo. Só mais limpo. Só mais limpo. Terminou. Terminou a casa lá da frente? Tem um gradeado aqui Faz só uma cama Pra ser pro pessoal não pisar, né? Não escavacar Opa, filho Deus te abençoe Acontecendo, gente, um sepultamento aqui E a gente pede Adeus por esse irmão ou irmã Que tá se despedindo dos familiares Que Deus deu o céu, perdoa os pecados E a gente vai rezar agora por essa pessoa Por esse espírito, né? Ali que tá Se despedindo Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Por aqui, gente Lembrando que estamos já Do lado esquerdo Direito, desculpa Do cemitério Do socorro Conhecido como cemitério do socorro, né? Mas o nome mesmo é cemitério Nossa Senhora do perpétuo socorro O Senhor é convosco Bonito essa lápide De azigo Ele é grande, gente Esse cemitério é grande Esse é antigo, viu? A senhora do rio O Senhor é o contigo O Senhor é o mantido Coloca Correia na tua Maria Correia na tua O Senhor é o brinca Quando na hora de nossa morte A obra é o martelo A obra é a alma 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 Meu avô foi sepultado ali, gente Da ordem terceira Secular Ordem franciscana secular Que Deus do céu 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 José Manuário Barbosa, do Santo Pereira de Silva, parecido com o Correio do Corrado. Maria João Márcio Barbosa foi Désir Maria da Conceição, senhora que a gente está em um filho. Só aqui, justiça-se uma varia-não de Padre Vida, que deve ser enviado aos dois anos de paz. Do Conego José Jesus Flor, que Deus dê o céu a todos que estão aqui, sem distinção de quem seja, de quem foi. Música Acho bonito esses assim. Música Gente, o professor José Marrocos, o primo do Padre Cícero, foi sepultado aqui. Muitas pessoas daquela época, a maioria, foram sepultadas aqui, ou tiveram os seus restos mortais trazidos para cá. E é claro que não estamos em um lugar de alegria. Música Mas a gente tenta vir cheio de esperança, de ressurreição em Cristo. E finados é basicamente isso. Não é um momento de sofrer, de gritar, de pirar, mas sim um momento de reflexão. Um momento de podermos pensar em Deus, que se entregou na cruz por nós. A começar por Cristo, que se entregou por nós, que inocentemente foi parar num cepo de madeira, junto com pessoas que realmente fizeram alguma coisa, mas ele não. E assim somos nós. Assim acontecerá conosco, né? Aconteceu com os nossos irmãos, que estão aqui. E que descansam agora na glória de Deus. Então, finados, é isso. É um momento de repensar neste descanso. É pensar que precisamos mais e mais focar em Deus. Focar na Trindade Santa. Pensar com alegria. Pensar que choro atrai tristeza. E por mais que a gente sinta saudade, sinta falta dos nossos santos. Queridos, passei há pouco ali, como eu falei para vocês. Nos locais onde foram sepultados a minha avó e o meu avô. Opa, tropecei aqui. Aqui o de seu. Mais uma personalidade de Juazeiro. Conhecido, né gente? Quando eu falo personalidade, são pessoas conhecidas que ficaram, né? Aqui da família Nery. Do Coronel Nery. Então, a gente tem que pensar com esperança. Eu não vou pensar com alegria. Eu acho que acabei de falar, né? Mas com esperança, né? Com ânimo. Como o Padre Ciceiro dizia, ânimo. Deixe tudo que Deus não quer. Aqui o jazigo do Beato José Lourenço. Do caldeirão da Santa Cruz do deserto. Aqui a Beata Maria Tereza, ó. Tá vendo? E aqui o jazigo do Beato José Lourenço. Que sofreu um bocado, viu? Na história de Juazeiro. Uma personalidade sofreu muito. Aqui o jazigo do professor José Marrocos. Abolicionista, ó. Primo do Padre Cícero Romão Batista. Ali fala grande vulto da história de Juazeiro. E aqui, gente, é o seguinte. É uma homenagem, tá? A Beata Maria de Araújo. Ela não foi sepultada aqui fora, certo? É só uma homenagem porque, pra fazer toda essa homenagem, não tem espaço ali atrás da porta, né? Apesar de que eu concordaria de ter um local, né? Dentro da igreja, né? Assim como ela foi sepultada, mas... Já que tá aqui fora, é... A homenagem foi feita aqui. Porque nas costas aqui dessa parede, ó. Vou mostrar pra vocês que ela foi sepultada. Bem ali, ó. Assim que vocês chegarem aqui, vocês darão de cara com a imagenzinha da Beata Maria atrás ali da porta do lado direito, tá bom? Então, pensar no Padre Cícero em Juazeiro do Norte é pensar no milagre da hóstia que foi derramado na boca dela. Então, assim como o Padre Cícero é santo, ela também é, gente. A gente não pode se desfazer de forma nenhuma dela, nem esquecer da memória dela. É... Não pode. Não podemos nunca, tá bom? Então, importante tão quanto o nosso Padim. E eu vou encerrar com vocês visitando o jazigo da Beata Mocinha. Gente, Beata Mocinha não é a mesma Beata Maria de Araújo, certo? Muita gente confunde, diz... Minha santa Beata Mocinha achando que é a Beata Maria de Araújo. Não é. Beata Mocinha é a Joana Tertulina de Jesus. Aquela que, quando a gente vai lá no horto, tem ela e Teresinha do Padre. É... Patrícia numa mesa, né? Tá ali Aureliano, várias personalidades. E tá lá a Joana Tertulina de Jesus, certo? Então, ela era tesoureira do Padre e a Teresinha irmã adotiva. Tá aqui, gente, ó. Joana Tertulina de Jesus foi sepultada aqui, tá? Então tá aqui, ó. Aqui jazem os restos mortais da Beata Mocinha, que residia a casa do Padre Cícero. Nasceu a 27 de janeiro de 1884, em Jaguaribe, aqui no Ceará. Faleceu dia 22 de abril de 1944, nesta cidade. Homenagem de Joaquim... Acho que é Nicolau, viu? Aqui também é um jazigo de outras pessoas, né? Outras personalidades. É... Uma curiosidade, gente, é que... A... Vamos andando pra ali, e aí eu encerro. A Beata Maria de Araújo faleceu em 1914, o Padre Cícero, em 1934, e Joana Tertulina, em 1944. Então temos um intervalo aí, batendo no 4. Ó, aqui fala pra não acender vela que há um risco de explosão. É... Então não acender velas, né? Tem um local destinado para as velas. Vamos ter cuidado, meu povo. Então é isso, gente. Aos espíritos, dá-lhe, Senhor, descanso à luz eterna. Fiquem aqui, né? Esta é uma morada para o corpo, para a alma. A morada é no reino celestial do Pai. Então, pessoal, é isso. Fiquem com Deus, com Nossa Senhora, e com o servo de Deus do Padre Cícero.